Você Apareceu Seu cheiro impregnado no carro da noite que passou O seu nome escrito no vidro são as marcas de amor Essa noite a chuva não parou porque você pediu não pare por favor E as estrelas iluminaram tudo e o sol me enxergou Perfeição foi o que aconteceu, descobri que o mundo gira nosso favor Acordei, você estava ali, o sonho não acabou Você Apareceu Não sei como explicar Me trouxe de volta o sentimento de amar Perfeitos são os momentos de amor e de paixão Com você é diferente, me entreguei de coração Seu cheiro impregnado no carro da noite que passou O seu nome escrito no vidro são as marcas de amor Essa noite a chuva não parou porque você pediu não pare por favor E as estrelas iluminaram tudo e o sol me enxergou Perfeição foi o que aconteceu, descobri que o mundo gira nosso favor Acordei, você estava ali, o sonho não acabou Essa noite a chuva não parou porque você pediu não pare por favor E as estrelas iluminaram tudo e o sol me enxergou Perfeição foi o que aconteceu, descobri que o mundo gira nosso favor Acordei, você estava ali, o sonho não acabou Valeu, Lucas! Lucas, Paulana, sucesso! Lucas, Paulana, sucesso!